Música Ritmo que nasceu lá nos anos 40, o rock chamou a atenção por ser diferente de tudo que já existia. Muito mais que um gênero musical, o rock se tornou uma filosofia de vida para milhares de pessoas. No dia 13 de julho, comemora-se o Dia Mundial do Rock e nós conversamos com os santacruzenses que vivem o rock'n'roll de alguma forma. Música Estilo musical mais popular do mundo ocidental, o rock se formou no sul dos Estados Unidos entre as décadas de 40 e 60. Através da mistura de três gêneros musicais, o blues, o country e o jazz. E foi neste período que surgiu o lendário Chuck Berry, conhecido como o Senhor Rock'n'roll. E Elvis Presley, o rei do rock. A década de 60 foi um dos períodos em que o rock mais cresceu. Nessa década, a banda como The Beatles e Rolling Stones fizeram sucesso mundialmente. A partir dos anos 70, o heavy metal de Led Zeppelin, Black Sabbath e Iron Maiden dominava a cena. Música Do hard rock do Guns, do metal pesado do Metallica ao grunge do Nirvana, o rock serviu como espelho de mudanças e tendências. E mesmo que hoje o rock não esteja em destaque nas paradas de sucesso, aqui em Santa Cruz do Sul, muitos mostram que este estilo musical ainda vive. Foi muito novo, eu tive muitas influências até dos meus irmãos de escutarem, graças a Deus, escutarem ótimos discos clássicos de rock'n'roll, Beatles, Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, The Doors. Então eu comecei desde cedo já a escutar e beber dessa fonte. Então eu ter uma banda lá pelos meus 15, 16 anos foi algo muito natural que aconteceu, graças a Deus, em função disso. Meu pai sempre foi muito ligado, só que eu era mais para o lado do nacional mesmo, Titãs, Ira, aquele negócio bem nacional, bem raiz. Quando explodiu o rock no Brasil em 83, 84, com a Blitz, Barão Vermelho, nós estávamos ligados já ali. Nós estávamos com 14 anos, eu com o disco dos Mutantes, já sabia tocar o baixo. Minha família já tinha músicos na época, primo, minha mãe e tal. Aí em função disso, uma coisa levou à outra, eu comecei a me identificar com música, a gostar de música. E tive a oportunidade muito cedo, já com 10, 12 anos, de escutar Rock Brasil e alguma coisa que já rolava, já era resquícios dos anos 60, 70, assim, né? Meu pai, ele trabalhou há um tempo nos Estados Unidos, ele trouxe alguns VHS, lá já tinha MTV, aqui não. Ele gravou algumas coisas, então eu assistia em VHS isso, né? Tive esse contato quando eu era muito pequeno, LPs também, Michael Jackson, os Scorpions, acho que o Love Drive foi um dos discos que eu gostei bastante, quando eu era bem molequinho, tipo 5, 6 anos. E daí eu comecei a pirar, né? Depois conheci o Kiss e daí já era, né? E não teve mais volta. Eu trabalho no ramo de vendas, atualmente eu estou na loja na Alabama, meu mundo sempre foi meio vendas estipuladas para o lado do rock mesmo. Sou empresário aqui, um dos sócios da Legend Music Bar, né? Uma das únicas casas que ainda mantém a chama do rock'n'roll acesa na região. Trabalho, digamos assim, com a banda da casa, que é a banda Legend, que a gente toca aqui frequentemente aqui na casa. Vou fazer 30 anos dando aula de música. E a... Então o rock está muito presente, volta e meia a gente tem algum projeto que a gente resgata alguma coisa relacionada com o rock, né? Mesmo trabalhando em outras vertentes, trabalhando com outro segmento de música, a gente sempre acaba resgatando o rock. Eu não pensei que ia chegar aos quase 50 anos com uma agonizada de 14, 15, 16, 20, querendo tocar comigo ainda. Meu pai achava o rock'n'roll meio assim, meu pai era meio... gostava de tocar Jovem Guardas, incríveis, mais purista na música, né? Meu pai ia tocar de terno de linho branco, retinho, e ele via eu sei tocar com o cabelo sujo e com baixo na mão, assim, para me mostrar que eu era baixista, né? Eu parava de ônibus e ficava com baixo, assim, às vezes o cara nem abria a porta do ônibus para vir. É muito difícil tu comparar o rock como ele era nos anos 60, 70, 80, assim por diante, o rock atual, o que anda se produzindo hoje em dia. Hoje em dia é bem diferente, logicamente vai ser muito diferente daquilo que se produzia anos atrás, porque as pessoas estão vivendo uma outra época. Nasceram em outro momento, o contexto histórico é outro, então isso tudo influencia na criação do rock atual, né? E eu acho que essa nova geração que está vindo talvez não seja aquela coisa bombástica que teve anos atrás, ali na década de 60, 70, 80, aquilo ali não tem mais volta, sabe? Eu ainda tenho meus... preservei meus discos de rock em rock aqui, né? Porque na nossa época não existia YouTube, não existia assim pra clube, não existia... era isso aqui. Posso te falar que o rock não morreu, ele pode estar um pouco, assim, dando os seus passinhos lentos, mas sempre andando, sempre em frente. Tem uma cena inglesa bem grande ainda aí, tem uma cena aqui no estado bem legal ainda. Enquanto existia um moleque pegando uma guitarra e tocando numa garagem, ali está o rock, ali está a essência do rock. Então eu acho que o rock não morreu, eu acho que o rock está aí e tem muita coisa sendo produzida, muita coisa boa, tem muita coisa ruim sim, mas o rock continua vivo. Ah, o rock é tudo pra mim, né? O rock reformatou o meu caráter, né? Ele é o meu porto seguro, né? Ele é onde eu encontro paz, onde eu deixo minhas frustrações ali. Às vezes tu tá num dia depressivo, que tu só quer ouvir aquele Bob Dylan e relaxar, e tem dias que tu tá tão louco, assim, que tu tá afim de sair por aí cantando a Sitsi pra todos os cantos. Então, pra mim, é um estado de espírito mesmo, conforme o meu humor, tem uma música certa pra tudo. O rock é criação, é criatividade, então, e energia, eu acho que é uma positividade muito grande, assim. Tudo que é relacionado ao rock tem algo a ver com positividade, assim, sabe? Algo pra cima, algo legal, energia, jovialidade. Eu tô mais velho, que nem tá falando o Duiz, falando, a gente tá mais velho. A gente curte ainda tocar rock, resgatar músicas que a gente curtia, algumas coisas que a gente tá curtindo hoje. Por que isso? Porque ele transmite essa energia. Essa é a grande essência do rock, a energia que transmite pras pessoas. Essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!